Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida e Laboratório Marceline, especializado no teste de Covid-19. E olha só a pergunta, tanto a resina como as lentes de contato com o tempo podem amarelar um pouco. É possível refazer o procedimento? Depois de quanto tempo e como seria esse novo procedimento? Doutor Eduardo responde para todas as pessoas. Boa tarde, doutor Eduardo. Bom dia, Maíta. Sim, as restaurações de resina podem sofrer alteração de cor com o passar do tempo. Podem ficar, como a população conhece, mais amareladas. Os materiais resinosos, em um ambiente úmido, como é a cavidade bucal, podem sofrer hidrólise e vai perdendo características com o passar do tempo. Se a alteração é superficial, um simples repolimento, um recontorno devolve a resina às suas características estéticas iniciais. Entretanto, a depender da complexidade da alteração, é necessário trocar a restauração de resina. Seja ela uma faceta de resina ou uma restauração em qualquer que seja a localização e posição no dente. E daí é que há diferença em relação às lentes de contato, às lentes dentais em cerâmica ou em porcelana. Essas têm maior perenidade da cor, do brilho, da textura e não sofrem a alteração com o passar do tempo. Quando acontece alguma alteração, é a característica cromática do próprio dente que está por trás. Geralmente, um clareamento resolve as pequenas alterações que possam se reconhecer com o passar do tempo. Entretanto, lentes de contato cerâmica são perenes, elas não mancham e não alteram a cor com o passar do tempo. E as resinas compostas sofrem alteração. Algumas marcas um pouco mais, outras marcas um pouco menos, mas todas elas, de alguma forma, com o passar do tempo, precisarão passar por algum tipo de reintervenção. Espero ter contribuído com a dúvida do telespectador. Um bom dia a todos. Obrigada pela participação, doutor Eduardo.